Na minha opinião, essa é uma das melhores opções que a gente tem para o ovinocultura, o Tifton. Hoje já tem algumas variedades dele de plantio de semente, mas esse aqui foi de rama, é o que dificulta disseminar ele, porque o seu plantio é de rama, mas é um capim que é uma aceitação espetacular pelas ovelhas, ela tem uma aceitação tanto por ele verde como por ele fenado, você pode ofertar ele no coxo, fenado, você pode ofertar ele em cestos, você pode fazer pastejo, cestos é um capim muito versátil, porém exigente em água, você não vai conseguir produzir com ele em regiões áridas se não tiver irrigação, você não consegue produzir se não tiver irrigação. É um capim que eu sempre tive, aqui essa é uma sementeira, tem aqui menos de uma tarefa da área de Tifton, o propósito de plantar essa área de Tifton aqui foi para uma ampliação futura, a gente está preparando um terreno para fazer uma área maior, com o propósito de produção de feno. É uma área que vai ser irrigada e a gente vai poder produzir feno e armazenar principalmente para os animais de elite, a gente trabalha com seleção de animais puros e um resultado muito bom quando se utiliza o Tifton fenado para eles, ok?